Eu estava numa vida de horror Com a cabeça baixa, sem ninguém dar valor Dava a razão da minha paz Agora que mudou a situação De ver lá tão lindas as fantasias Chora lá em cima, sorte ou sorte Eu quero mais é beijar a boca E é beijar a boca e ser feliz E a TV é a TV é Eu quero mais